Nós precisamos avaliar esta proposta, enfim, tudo o que nós vamos apresentar para decidir os nossos próximos passos. Nós apresentamos então para o governo a questão do piso na carreira, da reversão de todas as punições, a questão do imediato pagamento de salários e anistia das questões funcionais, a suspensão do projeto de lei 2355 e evidentemente que tudo dentro de um termo de compromisso assinado entre as partes. Bom, no que se refere a assinar entre as partes, o governo concorda e fez uma proposta de texto para que fosse assinado. Então, de fato, seria assinado um termo de compromisso entre o governo do Estado, na pessoa do secretário de governo Danilo de Castro e a categoria através do CINDIÚT. Até onde nós conseguimos chegar na reunião de hoje? Nas seguintes questões. Em relação ao piso na carreira, o governo reconhece que o piso tem que ser aplicado na carreira. Ele propõe que isso ocorra através... O que é importante, gente? Nós podemos concordar, discordar, brigar, não importa. Mas uma coisa com a qual a gente tem trabalhado é ser digno nas informações, para que a gente saiba exatamente o que nós temos, se o que nós temos é o que nós queremos ou se não é o que nós queremos e o que nós vamos fazer. Então, vamos ficar bem atentos para a gente ter clareza da proposta. Então, o governo concorda com a aplicação do piso na carreira. Mas essa aplicação do piso na carreira, o governo quer negociá-la através de uma comissão. Com a seguinte composição. Assembleia Legislativa, o governo e a categoria. Essa comissão teria o objetivo de aprimorar e reposicionar na tabela salarial das carreiras da educação, abre paredes, em ambas as suas atuais formas de remuneração, fecha paredes, com impactos salariais desdobrados de 2012 a 2015, desde que o movimento cesse de imediato. Claro que todo o termo de acordo com o movimento sendo suspenso. Eu vou ler de novo. Com o objetivo de aprimorar e reposicionar na tabela salarial das carreiras da educação, o que que quer dizer isso? Quer dizer que nós conseguimos que o governo discuta o piso salarial profissional nacional, não apenas para o professor. Por isso que são as carreiras da educação. Em ambas as atuais formas de remuneração, porque o governo tem o subsídio como forma de remuneração, e a nossa que nós defendemos é o piso salarial. Então, de fato, nós temos investimento básico, desculpa. Nós temos duas formas de remuneração. O 2012 a 2015 é a proposta já pensada pelo governo, o lapso temporal para o aprimoramento do subsídio. Então, o conteúdo está desse jeito. A comissão será instituída através de resolução imediatamente após a suspensão da greve da categoria, e iniciará os trabalhos em até 24 horas após a sua constituição. Na reunião com os deputados, eles assumiram o compromisso, e todo o compromisso, gente, é escrito. Toda vez que eu disser assumir o compromisso, isso é escrito. Não tem nada verbal, nós deixamos isso claro. Assumiram o compromisso de, dessa comissão, iniciar os trabalhos, se nós aceitarmos, evidentemente. Tudo condicionado à nossa apreciação. No dia 29, que é quinta-feira, quanto à suspensão do projeto de lei, 2355, o governo concorda, ficaria o seguinte texto. No curso das negociações, preservados nos termos do regimento interno da Assembleia Legislativa, será orientada a liderança do governo no sentido de paralisação da tramitação do projeto de lei já encaminhado ao Poder Legislativo. Outro ponto que nós questionamos. As punições, a anistia e o pagamento. Com o governo, o retorno que nós tivemos foi o seguinte. A partir da data da suspensão do movimento e retorno integral às atividades, cessa a aplicação de novas penalidades. Isso inclui a suspensão. Eu sei que saiu uma resolução hoje e que amanhã seriam publicadas, mas, segundo o governo, o dado é do governo, não é nosso, nós não temos como checar isso nesse momento. Segundo o governo, sairiam amanhã 248 exonerações de servidores designados. Essas exonerações já estariam suspensas, não aconteceriam. O que nós não conseguimos com o governo? E que nós entendemos que não podem estar fora de nenhum processo de negociação. A questão de rever as punições, nós sabemos que teve colega vice-diretor que foi dispensado, nós sabemos que teve diretor que foi exonerado, que já foi, já aconteceu. E nós sabemos que teve designado que foi dispensado. Essas situações já aconteceram. Então, a questão de rever as punições já efetuadas. A questão do pagamento, para a gente é importante discuti-lo, porque se não discuti-lo, o mês que vem quem está de greve não tem o que receber, porque o próximo pagamento é referente ao mês de agosto. E a questão da anistia. O que nós chamamos de anistia? Toda a greve não pode ter impacto na minha vida funcional. E a gente sabe que o governo condiciona férias-prêmio, aposentadoria, ou seja, pode condicionar a avaliação de desempenho, consequentemente várias questões da carreira. Então, isso não é possível abrir mão de nenhum processo de negociação. Isso não está no documento com o governo. Segundo os deputados, o documento com o governo foi o limite que eles conseguiram, que foi o que eu apresentei. Mas, essa comissão em que tem a oposição e o líder do governo, assinariam conosco um outro termo de compromisso, se comprometendo com estes pontos. A questão da anistia, de revisão das punições, e de discutir a questão do pagamento, porque a Assembleia não faz o nosso pagamento. Mas, a anistia e rever as punições, a Assembleia tem competência para fazê-lo. Isso, a Assembleia se compromete a fazê-lo. E que estes pontos, inclusive, sejam os primeiros pontos a serem analisados e encaminhados pela comissão que se reuniria na quinta-feira. Então, vou repetir, pessoal, o que nós temos. E o que nós temos assinado, seria assinado pelo governo... Pelo governo...